A gente vai dar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer um desafio Sabe jogando com MP40 e SCAR Eu já vou começar Solo vs Squadre Na ranqueada Gente, deixe seu like Eu gostei E... As notificações E a meta de like vai ser 3 mil likes Galera, lembrando Eu tô no mapa e eu vou cair Ou acho que... Em pack Galera, eu vou cair em pack Quando eu pegar o meu mapa Eu vou cair em pack E vou terminar E vou fazer um buiá na ranqueada Para vocês Mais uma coisa Essa pantera é isso Essa pantera é MP40 Eu comprei hoje Recarreguei diamantes 2 mil diamantes Eu recarreguei Acabei com eles em um dia só Eu tenho a besta da galáxia Só E o passe Antes eu vou jogar com esse Galera Galera, eu fico mais... Não, não cair em pack Mas tá bem pertinho o mapa E também tá perto de pack Então daqui Se eu achar... Talvez se eu achar um zé carrinho Eu vou pra lá Galera, eu acho que eu vou cair em cima Aqui em cima Aqui em cima Ficar aqui galera Não sei por que eu ficaria aqui galera Mas então eu não posso pular Se eu pular eu vou morrer e vou perder ponto E eu prometi que ia fazer um buiá para vocês E agora galera Tá me chocando Galera, eu vou morrer Gente, eu vou morrer Eu vou cair com cinco de vida Galera Não sei que um noob desse me matou E mamãe tava bem pertinho Galera Eu vou voltar E eu tô descendo muito Perdi muito ponto Eu não acredito Mas galera Isso não tem nada a ver Só um jogo Então galera Vai ficar por aqui Fala galera Bem-vindo a mais um vídeo Aqui no canal E hoje Eu tô trazendo mais um vídeo De Free Fire Eu vou jogar só com A MP40 e a SCAR É um desafio Eu vou ter que cumprir o desafio Lembrando Eu tô jogando No modo clássico Galera Galera Tem um caso Bem aqui pertinho Eu vou ter que cumprir o desafio Eu vou ter que cumprir Eu vou ter que cumprir Really? É Galera Eu if Eu matei ele Ele tava de O P5 Ele deixou uma mina Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui